E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games, a gente tá iniciando mais um episódio aqui no Pedra Negra E rapaziada, mano, hoje é dia de trabalho intenso aqui, cara, já olhando essa maravilha aqui, cara Que é essa New Hornet 6.90 colhendo feijão, mano Olha isso aqui, cara, você é louco, que máquina top, mano Deixa eu chutar esse funcionário daqui, mano, porque quem vai trabalhar agora é a gente, mano, somos nós Peraí, aí, sai daí, mano Quanto já tem aqui no Granelzão? 30%, cara Vamos botar pra quebrar aqui, cara, vamos encher a boca dessa colhedeira Que agora sim a gente vai colher, mano Olha isso, mano, saída 50-50 ali, galera Meu amigo, chegando nessa máquina aqui com uma plataforma desse tamanho Eu tô me sentindo Hulk, mano, ó Caraca, mano, isso é louco, meu Pra quem não tá entendendo da 50-50 que eu estou falando, galera Eu tô me referindo a série lá no Fazenda Catarina Se você não viu, cara, foi o vídeo que saiu ontem, às 6 da noite Dá uma conferida lá, que ele tá muito top, mano Tá divertido demais essa série E vai sair episódio dela hoje de novo, às 6 da noite Pode crer, mano? Então cola aí no canal, cara, já deixa o like no vídeo Se inscreva aí pra você não perder o conteúdo E tamo junto, galera, mano Vídeozão, meio-dia, às 6 da tarde, às 8 da manhã, cara 8 da manhã, meio-dia, 6 da tarde Pronto, melhorou, hein, né? Vamos lá, rapaziada Nosso Mercedão tá lá em cima, na outra ponta Ele já vai encher, cara Assim que ele encher Eu já vou lá vender o feijão, galera Porque eu tô negativo, eu tô com menos 4 mil E eu quero acertar um pouco da... Um parte das minhas contas aqui Cara, principalmente Correr atrás de um pouco de semente e adubo Que se bobear vai faltar aqui, mano O nosso case Com esteiras Está plantando Eu deixei ele no funcionário ali Ele tá lá no agazão Arrochando ali Sentando a botina, cara Naquela parte ali Um tandenzão Então eu tenho que ir meio ligeiro aqui Na safra, galera Senão vai dar ruim, cara Levanta a plataforma aí Porque dar ré com a plataforma abaixada, cara Não dá bom, cara De veras não dá bom Estraga o Birinjons Vira aí pra esquerda E vamos subir, mano Feijãozão nosso O qual não tá rendendo muito, galera Triste isso aí Vocês votaram bastante no pulverizador Falando nisso, galera, mano Todo mundo votou praticamente no máximo em 90-30, cara Mano, foi tipo 90% Foi estompado, cara O 30, mano O Jactuzão 30-30, cara Perdeu de lavada, mano Isso é louco Parecia o jogo do Brasil com a Alemanha, mano Só que versão no farm aqui, né, cara Então, galera A gente vai juntar grana suficiente Pra comprar O Massa e Ferguson 90-30 O nosso PVzão lá Top da balada, cara Só que, galera Eu vou falar pra vocês Eu acho que a gente não vai conseguir Comprar ele logo nessa safra, viu, mano Eu acho que a gente vai ter que comprar Um daqueles de 20 mil litros Pequenininho mesmo Só pra pulverizar a nossa soja E fazer ela render um pouquinho mais É... Porque, olha Veja bem, mano A gente tá comendo os 4 mil Já tá acabando o feijão E ferrou, cara Que a gente tem Provavelmente a gente tem que comprar Semente e adubo, velho É, mano Tá achando que administrar a fazenda Que é fácil, cara Isso aqui a gente tá jogando normal, hein, mano Lá no outro a gente tá jogando difícil Lá tá pior ainda, mano Lá tá tensa demais, cara Cê é louco, mano Ó o quesão vindo lá, mano Vocês curtiram o quesão com esteira, galera? Mano, eu achei ele... Mano, eu achei ele muito legal, cara Deixa eu colocar ela aqui Nela... A bichona não H ali Pra gente ir lá perto ver, cara Ficou muito top Eu achei que, mano Ele poderia perder um pouco de tração Puxando o tandem Ele não perdeu não, mano Ó o pau que o cara vai, mano Cê é louco? 15 por hora ali, mano E sentando um aço, velho Ele é diferente, né? O quesão de esteira, né? Cá entre nós aqui Não tem nada a ver com o quesão de pneu, mano Mas, pô Faz um regaço aqui Cabuloso, mano Tá maluco, velho Ó o estrago que o tandemzão já fez, galera Foi brabo, né, mano? Vocês falaram pra não alugar outra plantadeira, mano Só que, galera, é o seguinte, cara Plantar só com uma plantadeira esse campo aqui, cara É difícil, meu Eu preferi fazer um outro aluguel ali, cara Do que plantar esse campo na sofrência, velho Um aluguelzinho aí não vai matar ninguém, né, cara? Fora isso aí A gente também não vai ficar muito tempo com essa plantadeira alugada, não, galera Logo mais eu devo comprar ela Deixa eu comprar uma ceizão E a gente já começa a substituir os itens que a gente tem alugado Por itens comprados, cara Esse mapa aqui, cara O Pedra Negra Ele parece um mapa pequeno Só que ele não é pequeno, mano Não é nada pequeno, cara Olha o tamanho desse campo 15, velho Ele é grande, mano Ele é gigantesco, cara E isso é legal também, né, mano Que eu vou socar a colherdeira nesse campo aqui, cara Vou socar a plantadeira também, mano O negócio vai ser insano, mano Vai ser uns dois tandemzão lá plantando daqui a pouco, mano Três colherdeiras aqui, ó, mano Burilão na bazuca suando de um canto pro outro Mano, vamos ver, cara Que é isso que a gente tem pra hoje, meu Foi isso que a nossa bazuca tá ali, mano A toa, né Largada, coitada, cara A gente não tem trator pra puxar ela, velho Olha lá, ó Eu não tô vendo ela, não Achei que eu tava vendo ela Tô Tá ali de fundo, cara Perdida Tadinha, mano, da bazuca, velho Depois a gente tem que colocar ela pra trabalhar, velho Mercedão tá ali em cima, galera Eu já vou descarregar direto nele Inclusive ele tá quase cheio É só mais essa descarga ali E o bichão já enche, velho Então a gente já vai pegar, vai lá fazer um push Diretamente lá pra cidade E vender um feijãozão a 2.879 O preço dele continua estável, cara Incrível, mano Já estamos, acho que no terceiro dia de safra aqui E o preço não teve oscilação Glória a Deus, né, mano Nossa soja até cresceu ali, galera O primeiro filetinho que a gente plantou, cara Tem que ir lá, mano Já começar a dar uma olhada ali Pra ver como é que ela tá, cara Se a gente precisa passar algum herbicida Alguma coisa do tipo ali em cima Pra dar aquele talento, né, mano Tem que render a sua agência Se não render a gente tá na roça, né, cara Literalmente, né, mano Não é isso que a gente quer, velho Vamos lá Ai, cara Vai ficar uma falhazinha aqui, mano Sacanelso, velho Já que eu volto pegando ela ali, galera Deixa eu descarregar a bichona aqui, velho Ó aqui, ó, mano C6.90 Bonita, né, cara 80% já no granelzão, mano 9.900 litros, cara Deixa eu encher primeiro a parte da frente aqui A gente só vai tocando pra frente ali Enchendo o restante, velho Bora, bora, bora Acelera aí, senão a gente tá ferrado, cara Ih, tem nem a Murilo, mano Tô aparecendo na vida real, cara Eu vou indo com a colhadeira Daqui a pouco eu tô todo tronche em cima lá Descarregando o caminhão, mano Aí, ó Só pra botãozinho pra baixo Desligando ali Voltando, realinhando Sofrendo um pouco, cara E, mano Resumo da realidade inteira isso aqui, cara Meu Deus do céu, velho Deixa eu pegar aqui Eu vou colocar ela no H, viu, galera, mano E esse cara que se vire aí trabalhando, mano E ele que não corra, não Que o tandemzinho tá alcançando, mano Na verdade, acho que eu vou ter que reduzir A velocidade do tandem, hein, galera Vou ter que reduzir a velocidade do cara Ele tá muito rápido, mano Vai alcançar Eu vou colocar ele uns 7 por hora ali Aí ele não alcança a colhadeira, mano Vai lá, Fiona Vai no H aí Porque o problema é que enquanto a gente vai lá, né É bem provável que o coitado aqui pare, né, cara Olha lá 15 por hora Vou reduzir ele bem, mano Nossa, será que ele vai virar aqui, né Caraca, será que ele vai bater, mano? Nossa, eu vou assistir essa aqui de camarote, mano Meu, eu quero assistir esse cara virando aqui Vamos ver se esse cara é bom, meu É, bom ele não é, não, né Olha a armada do caboclo aí já, cara Meu amigo Ah, ele vai virar aí, galera, mano Eu vou largar esse cara aí que eu não quero nem ver Não quero nem ver essa presepada aí Deixa eu ver qual que é o sentido da estrada que a gente tem que ir, mano Tem que ir por aqui Dessa vez eu vou pelo lugar certo Mano, o vídeo passado, cara, que a gente fez vendendo Eu peguei... Nossa, fui pela estrada toda errada, mano A gente se ferrou ali, bonito, cara Dessa vez eu vou pegar a estrada certa Olha, é só ir cortando a sede Eu preciso pegar para o campo 16 O campo 16 eu acho que tem uma saída da sede aqui nessa outra ponta Assim espero, mano Deixa eu ver onde é que ela fica Tem que dar a volta do nosso silo Ou o silo é nosso, viu, galera, mano A gente poderia estocar também esse feijão, viu, mano A gente tem essa vantagem É o tamanho do silo que a gente tem, cara Só não vou estocar porque a gente está precisando de dinheiro agora, mano Justamente por isso Olha a saída do campo aqui Sai aí Nossa, tem um trator abandonado ali, cara Mano, eu vou falar pra vocês Eu tenho um pouco de medo das coisas abandonadas nesse mapa aqui, cara Porque, assim, é meio tenebrosa, sabe Não é possível que vai ter uma penada aqui também, cara Será que dá pra roubar esse trator, mano? Caraca, velho Vou tentar levar esse trator embora, mano Pera aí Tratorzão de esteira, cara Calma aí Uma piscada no farol pra ver se nada grita aqui, né Caraca, mano O velhão Interessante, hein Pô, não dá pra subir, não, molecada É, rapaziada Não vai dar pra levar ele embora, não, mano Que triste, cara Eu queria furtar o trator, mano É beleza, né Fazer o quê, né A vida não está tão fácil assim, não Bora trabalhar, mano Nos ferramos, cara Não foi dessa vez que a gente ganhou um trator de esteira, galera Acontece, né, cara Acontece Nos melhores casos Vamos pegar pra esquerda aqui Vamos direto lá pra cooperativa E a gente já vai descarregar lá Deixa eu ver em qual que é a cooperativa que a gente vai A gente vai lá na famosa Cuamo Ela fica perto da loja, galera Eu vou passar na loja lá E eu acho que eu já vou empolgar um pouquinho E trazer pelo menos mais um Um pack de fertilizantes, cara Mais um Birinjohns daquele de fertilizantes Que a gente está precisando, viu, cara Pode ser que não dê Tudo o fertilizante pra plantar esse campo, né Então, melhor prevenir do que remediar, né A gente não quer voltar de novo lá na loja, né Eu também já vou ver Vou aproveitar Dá uma olhada no preço do pulverizador de 20 mil litros Que se tiver meio barato, cara Eu já vou comprar um, mano Aí a gente joga em cima do caminhão aqui com o Hi-Hi mesmo, cara E já aproveita e traz ele Traz tudo de uma vez, mano Aproveita o embalo aí, cara Ó Fazenda Pedra Negra, mano Fazenda Mal Assombrada, cara A Fazenda das Assombrações, né Isso é louco, cara Pega pra esquerda aqui Opa E acelera, mano Muriçocona aqui, galera 11h13, mano Tá sofrendo pra puxar esse feijão, hein Meu amigo, cara Uma hora você vira um 16h21, mano Mas vamos ter que carregar a Muriçoca aqui Pra ele virar um 16h21 Aí sim o bicho fica cross, mano Eu acho que até aquele LP321 Que a gente tá, mano Analisando Pegar lá na Na Fazenda Catarina Dá um cacete no Nesse Mercedão aqui, velho Oi Meu amigo Acelera aí, mano Vou tentar levantar o eixo, galera Pra ver se ele vai mais rápido, cara Não resolveu muita coisa, não, né Tá 6 por hora mesmo assim Abaixa aí Né, ele continua 6, cara Não resolveu muita coisa, não Ele é 6 por 2, né Não é 6 por 4, mano Olha só o caridãozão dele girando, cara Olha, ele vai parar aqui, mano Meu amigo Pegou o pé do top aqui Parou na subida, cara Patinou ali, mano Vai não Levanta aí Levanta o eixo de novo Aí, ó Pô Agora o eixo fez diferença, mano Levantei o eixo Ele começou a embalar, cara Aprendi isso aqui Com quem que eu aprendi a levantar o eixo? Foi com o Tibis ou foi com o MD, mano? Eu acho que não foi com o MD, não, cara Com o MD é contra Ele seria contra eu levantar o eixo aqui, mano Com toda certeza, mano O MD me visse aqui carregado Com o eixo levantado Tentando subir o bagulho ali, mano Era, ó Era multa na hora, tá? Multa na hora, cara Era só ia me canetar ali E não tinha pra onde correr, não, velho MDzão fiscal, cara Cê é louco, mano É uma pena não ter o MD aqui, né, mano Já pensou, cara? O MDzão aqui no Pedra Negra Meu amigo, cara Ele ia lá multar os espíritos lá, mano Invasão de casa lá, cara Casa não, né? Construção, sei lá Aquele bagulho lá Não quer nem passar lá perto, mano Certeza que o MD ia ficar, tipo, lá naquela sede do campo 3 ali, mano Lá no campo 19 ali Meu amigo, mano Eu ia largar ele lá, cara O que será que ia acontecer, meu? Cê é louco, cara Coitado do cara, né, mano? Ele ia estar dormindo lá Ia tomar uma cutucada de noite Falar bom dia Viu, hein? Tô de buenas, cara Vamos acelerar esse bagulho aqui, mano Porque é na descida o bicho embala, cara Olha, 70 por hora, meu amigo, mano É isso que eu tô falando, rapaz O bom, mano Eu tava reparando, cara Aqui no Fazenda Fortaleza A terra tem chiclete, velho Mano, o caminhão não desliza pros lados nem a pau, cara Ele vai que vai, mano Embrasa que vai embora, mano É muito, muito, muito bom isso aqui, cara Murilão não sai tombando Ué, tem uma propaganda do que ali? Pinga? Sei lá, mano Aqui, pelo jeito, tem uma fábrica de cachaça, né, mano? Tem um cara com uma garrafa na mão ali, mano Eu acho que é uma fábrica de cachaça Sei lá o que é isso aí, cara É um ponto de venda? Não é não, mano É só detalhe Para malar, tipo Vender um leitão aqui, né? Uma buzinada pros companheiros ali dentro Ó, mano Todo mundo ali só esperando a fila pra carregar, velho Vambora O trânsito tá desativado, então, mano Vou meter igual louco aqui E vou ali pra dentro, cara A loja fica bem aqui, galera Ela fica do lado do ponto de venda, cara Mano Nossa, eu sofri pra descobrir que o salário fica do lado do ponto de venda, hein Meu amigo Com o TAP6, cara Não foi fácil, não, bicho Burilão aqui Cegueta total, cara Cego da vista aqui, mano Já vai desenlonando Apertando o botãozinho pra tirar a lona Enroscando ali, cara Já vou descarregando o feijão E já vou comprando também O nosso pulverizador, né, mano Nosso Columbia Cross O queizão que vai puxar ele mesmo Viu, galera, mano Vai ser o queizera mesmo Não tem pra onde a gente correr, cara É... Aqui no farm a gente tem uma vantagem, né Apesar de ter aquela destruição de cultura desabilitada, cara Quando a cultura, ela tá no primeiro estágio Ela não amassa A gente pode passar por cima, mano Aquela patrola lá Que não vira nada, mano Onde é que fica? Aqui O Columbiazinho Cross 25 mil Nossa, barato, cara Vai comprar ele, galera Vai ser ele mesmo A gente joga ele em cima do caminhão ali De, mano Joga o bichão aí Pra aproveitar a carga E vem e vambora, mano Já vou pagar um pouquinho do empréstimo, cara Aqui a gente tem empréstimo pra cacete Faltar um... Nossa, 170 mil ainda Meu, cara Caramba 170 mil é dinheiro, hein Meu amigo Pô, quase o que a gente pagou no queizão, cara Cê é louco, mano Pô, e eu ainda tenho que comprar um pacote de adubo, viu, cara Um... Um brindinho de saco de adubo Ah, cês perguntaram se eu achei aquele... O adubo que eu tinha perdido no meio do caminho, galera Sim, eu achei ele, cara Falar pra cês, mano Sei nem como é que eu perdi o bichão, mano Eu perdi logo no meio da estrada, cara Que armado, hein, mano Ei, dorilha, hein, mano Pô, meu Deus Se você aperta, eu boto errado Calma aí Eu tenho que comprar adubo líquido também, viu, galera Fertilizante líquido, cara Vou jogar tudo aqui em cima e a gente vai embora, mano Ó, vai o fertilizante sólido, então Pra pontadeira Fertilizante líquido pra gente pulverizar os campos E o nosso pulverizador, mano Ó, fertilizante Três conto, cara Vou comprar dois, né Porque eu acho que um não vai dar, não Talvez dois nem dê, cara Mas... Tamo com sete mil aí Ah, depois eu faço outro pux aqui se precisar, cara Então tá safe, velho Será, mano Que... Ih, galera, mano Esse columbia vai na gambiarra aqui, viu Já vou deixando claro aí pra vocês Que a gente vai colocar ele aqui em cima na gambiarra Na gambiarra rosa mesmo Ele não vai caber aqui, mas nem a pau, mano Opa Ah, beleza, né Tá de ponta cabeça aí O que importa é que ele tá aí, né, cara Levanta, vamos tentar ir pulando Foi Vou... Ixi, Maria Nossa, não bota fé que tem física nas barras aqui, cara Não creio nisso Tá, beleza Tem uma física aqui de alguma coisa aqui no meio Ele vai ficar aqui, cara Meu, ferrou pra levar o columbia, galera Nossa, mano Vai caber aqui em cima não, cara Ah, mas vai, mano Quero ver se não vai Galera, mano Meu farmizão aqui Tem uns cantos aqui com a gambiarra mesmo Viu, rapaziada Ó Caraca, mano Aqui não vamos levar o quê, maluco? Já caiu ali, cara Meu amigo Que armada, cara Mas tá aqui em cima, né É isso que importa, cara O bichão tá preso no 12 aí, mano Olha Vocês acham que cai até no transporte, mano? Eu acho que não cai não, velho Pelo jeito ele não vai cair, não, galera Eu acho que ele tá... Mano, tá bem firme aí, cara É Tá daquele jeito Tá mais ou menos Tá mais ou menos Vambora, né Vambora Toro o pau aqui, boa, mano Cê é louco, cara Mas, galera, é o seguinte, mano A gente vai continuar nossa safra ali Finalizar ela de preferência Já finalizar o plantio também E a gente volta no próximo episódio, cara Se Deus quiser Mano, já fazendo a safrinha de soja Se tudo der certo, cara Tomara, mano Então vambora, galera Não esqueça de deixar o likezão nesse vídeo, cara Se inscrever no canal E também, galera Ativa as notificações aí Que tá saindo 3 vídeos por dia, cara Tá saindo esse vídeo às 8 horas da manhã Aqui no Fazenda Pedra Negra Meio-dia tá saindo episódio lá no Matopiba E às 6 horas da tarde Tá saindo episódio no Fazenda Catarina Meu, então, mano Tá top demais Roseta no likezão aí, galera E vamos que vamos, mano Família Total Games Tamo junto Aquele abraço Fiquem com Deus Falou Tchau 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 Tchau